Está tudo diferente na 11ª rodada do Brasileirão na TV. Dessa vez, a Globo vai transmitir jogos no sábado e não no domingo. E além disso, vai colocar clássicos na TV aberta e na TV paga. Não vai deixar só no Pay Per View dessa vez. Nesse vídeo você confere as transmissões de todos os jogos e também quem vai narrar cada um deles. A 11ª rodada do Brasileirão 2021 começa com TV aberta e clássicos às 4h30 da tarde neste sábado. A Globo mostra Palmeiras e Santos para a maior parte do Brasil. O estado do Rio Grande do Sul fica com o Grêmio Internacional. Já os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba e Piauí vão de Série B com o duelo de grandes entre Botafogo e Cruzeiro. O clássico paulista terá três opções de narradores. Na Globo, Kleber Machado. Na TNT, que mostra para todo o Brasil menos a cidade de São Paulo, a voz será de André Henning. No Premiere, disponível no país inteiro, quem narra é o Dinei Ribeiro. O Grenal vai ser narrado por Luciano Perico na RBS TV. O Sport TV mostra para todo o Brasil menos o estado do Rio Grande do Sul com Gustavo Villani, que faz a mesma transmissão do Premiere. Pouco depois, às 5 horas, começa o confronto entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, dois times com bons começos no campeonato. Essa partida será transmitida apenas pelo Furacão Live, o pay-per-view próprio do time rubro-negro. À 7 da noite, o Brasileirão segue com três jogos. O clássico mineiro entre América e Atlético terá transmissão ao vivo do Sport TV para todo o Brasil, menos o estado de Minas Gerais, que vê pelo Premiere. A narração será de Jaime Júnior. O Premiere mostra com exclusividade o duelo de tricolores no Morumbi. São Paulo e Bahia jogam com narração de Jader Rocha. Também exclusivo no Premiere, Sport e Fluminense se enfrentam na Ilha do Retiro em jogo narrado por Eduardo Moreno. Lembrando que não haverá jogos após esse horário, porque às 9 da noite tem Brasil e Argentina, grande final da Copa América, com transmissão ao vivo do SBT e da ESPN Brasil. No SBT, a narração será de Théo José, enquanto na ESPN a voz será de Paulo Andrade, ambos diretamente do Maracanã. No domingo, às 11 da manhã, tem Juventude e Atlético Goianiense ao vivo, com exclusividade no Premiere e narração de Júlio Oliveira. O Brasileirão não terá jogos no horário tradicional das 4 da tarde, porque tem a grande final da Eurocopa. Itália e Inglaterra disputam o título europeu, com transmissão ao vivo da Globo e do Sport TV. Narração de Galvão Bueno na Globo e de Milton Leite no Sport TV. Logo depois, o Brasileirão volta com dois jogos às 6h15, ambos exclusivos no Premiere. Flamengo e Chapecoense jogam no Maracanã, com narração de Luiz Carlos Júnior. Cuiabá e Ceará se enfrentam na Arena Pantanal, em jogo narrado por Renata Silveira. Para fechar a rodada, Fortaleza e Corinthians entram em campo às 8h30 da noite em mais um jogo exclusivo do Premiere. Narração de Gustavo Villani. Sempre lembramos que as escalas de narradores são enviadas ao nosso canal pelas próprias emissoras e estão sujeitas a alterações. Os jogos das outras divisões do Campeonato Brasileiro neste fim de semana estão em um texto completo no nosso blog. Confira lá! Para ter acesso sempre a essas informações sobre o futebol na televisão, é só se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações no sininho para receber avisos sempre que a gente tiver novos vídeos ou novas transmissões. Um grande abraço para você, eu vou te esperar no próximo.